Bom galera, há um certo tempo alguns inscritos aqui do canal viu que eu andei trazendo vários vídeos aqui do K-Drop para o canal mas só que muitas pessoas queriam saber uma caixa que pagaria bem pela sua abertura como eu posso falar para vocês que o K-Drop é o seguinte o K-Drop é um dos sites de CSGO que dá mais skins na abertura de caixa quando ele não paga além do valor da caixa, ele paga pelo menos 80% por isso que eu particularmente consigo investir meu dinheiro mais tranquilamente aqui no K-Drop mas só que tem algumas caixas que especialmente ela dá skins melhores no caso eu descobri essa caixa Razor ela é uma caixa que particularmente eu gosto de abrir ela aqui nem sempre ela dá resultados bons mas eu estou aqui para testar ela ao vivo e a cores para vocês e gravar um vídeo e o que acontece galera? esses vídeos, querendo ou não, tem um gasto meu então basicamente eu preciso que vocês assistam esse vídeo até o final para mim ajudar e também deixar o like e também o seguinte se eu pegar uma skin legal aqui eu vou sortear para vocês então acompanha até o final aí para ver qual que vai ser a skin lembrando também que o K-Drop tem um link aqui na descrição para você que quer brincar aqui também dentro do K-Drop, tá bom? ou você pode brincar com código promocional DNX, CSGO, tudo mais útil que utilizar o promo code e ganhar 10% de bônus lembrando também que tem as famosas métodos de recargas que são, você pode recarregar via skin, via pix, via todo tipo de meio de recarga você pode vir, tá bom? e fora que você ganha 10% de bônus, você ganha golds você ganha pontos para o evento, entendeu? então são vários outros benefícios aí, certo? não só é 10% como muito mais então vamos lá então galera eu vou abrir essas caixas aqui eu vou abrir uma caixa da Razon e depois a gente vai abrir mais caixas estou com 17 mil aqui para quem não viu eu abri uma caixa e peguei uma skin muito top, tá galera? eu acho que essa aqui paga, viu? 24, não pagou, mas como eu te falei para vocês ela pagou aqui uns 60% do valor da caixa, certo? isso aqui é positivo vamos abrir 5 dela aqui, 222 reais vamos continuar nessa pegada para ver se a gente vai conseguir um lucro nessa caixa ou não lembrando também galera, que como eu já falei para vocês nem sempre ela vai te dar lucro, certo? como nessa vez então por isso que a gente tem o sistema do upgrade então vamos lá, vamos abrir mais 5 para ver se a gente vai conseguir sair dessa caixa com algum lucro, beleza rapaziada? boa! estou falando mano, eu estou falando rapaziada já zerei o game, já zerei o game mal iniciei o vídeo dropei duas facas numa caixa de 40 reais uma vale mil reais, outra vale 500 mano mil reais e outra 500 mano é brincadeira rapaziada eu estou falando, você tem que seguir a calda do DNX qual que é a calda do DNX? é você se inscrever aqui no canal acompanhar os vídeos do Keydrop que é simplesmente fenomenal a edição do canal aqui galera é muito legal a equipe do DNX é muito hábita para fazer esse tipo de conteúdo para vocês então por isso galera, deixa o like aí e se inscreve no canal vamos continuar aqui então 222 reais virou 1600 então a gente ganhou está no lucro insano não vou nem falar nada mas vamos continuar para ver se a gente consegue arrancar mais alguma coisa desta caixa, tá bom? ó, não pagou, tudo bem não tem problema é o que eu estou te falando quando ela não paga, ela paga pelo menos 50% então isso é muito positivo opa, vamos aqui o Conformer ok, pagou olha para você ver galera quando ela não paga, ela paga tipo metade ou pelo menos 70% quando ela paga, ela paga um pouquinho a mais agora quando ela estoura, ela dá aquela explosão então esse é um tipo de caixa que é válido para vocês abrirem aqui no Keydrop, tá bom? então vamos lá, vamos continuar porque até então a gente está lucrando bastante, né rapaziada tudo doido para pegar mais uma faca aqui, mano porque essa caixa dá muita faca de graça ó, 50%, não tem problema da última vez a gente ganhou 2.5 então a gente conseguiu opa, pagou 116, ok pagou 60%, 70%, não tem problema por enquanto a gente está no lucro insano, né rapaziada? e a intenção é lucrar mais mas parece que eu acho que a gente já zerou a cota dessa caixa tem muitas caixas no Keydrop que são assim, tá ligado rapaziada? ó, por enquanto eu acho que aqui já deu quando você vê que já lucrou, você tenta tirar o lucro você pode vir para o upgrade, mano, depois, tá ligado? o bom do Keydrop é que o upgrade, ó, ele também paga muito bem, rapaziada tá vendo? ó, aqui ó, pagou para esse lado eu vou continuar com essa skin que a gente fez o upgrade e vou tentar o outro lado agora vamos ver se vai pagar, rapaziada será que paga? e diz ok, mano pagou, ok, já recuperei a minha abertura e ainda ganhei um saldo a mais tudo bem agora, galera, eu vou arriscar um 10x aqui para ver se a gente pega uma luvinha, rapaziada vamos ver se a gente pega, mano já pensou? a gente pega uma luvinha com 10x aqui? não, não pegamos se fosse por outro lado eu até podia pensar mas assim, galera, eu sou meio louco eu gosto de arriscar não é toda vez que paga, não mas, tipo assim, em exceções em exceções, pagou! boa, Dani! eu estou falando, rapaziada o key drop é key drop, mano é lucro em cima de lucro 40 reais virou 400 reais, mano eu vou falar para vocês tipo, tá ligado? vale a pena ou não vale, rapaziada? ó, coloquei no 1.5 aqui para a gente pegar um saldo a mais deu bom também 200 reais virou 333 ok, vou pôr mais 1.5 será que paga mais uma, mano? vamos ver hum, eu acho que não vai pagar, hein? eu acho que não vai pagar pagou! boa, Dani! ó, 200 reais virou uma faca de 500 tudo bem já estamos conseguindo um lucro legal tá bom? vamos pegar mano, vamos fazer um contrato nesse vídeo a gente vai fazer um contrato tem muito tempo que a gente não faz um contrato aqui no key drop então vamos lá vou pôr todas essas glocks aqui que dá um total de 119 mas eu vou colocar todas essas M4 aqui porque são skins repetidas ó, todas essas skins aqui são skins repetidas vai dar 400 reais será que tem a WP? nossa, tem muita WP repetida a chance desse contrato dar bom é bem grande, tá, rapaziada? então vamos colocar todas essas skins repetidas aqui ó, muitas skins repetidas o contrato tá no valor de 476 a gente pode receber um item no valor de 95 até 1763 reais vamos ver se a gente consegue pelo menos um profit vamos lá 3, 2, 1 e... vamos! vamos! boa! boa assim, mais ou menos, né? eu acho que eu troquei um item por outro, mano comenta aí, rapaziada, se a gente lucrou porque eu fiquei meio perdido aqui mas eu acho que a gente lucrou mas deu bom, rapaziada trocamos muitas skins por uma skin só uma skin única lembrando também que a ADN não gostei dessa USP eu quero pegar uma coisa mais legal você pode utilizar o Skin Changer, rapaziada você vem aqui, ó cadê? vai carregar minhas skins, ó tem a USP aqui você pode escolher a ADN eu quero uma faquinha você clica aqui pra escolher a faca Skin Changer e vai ser enviado na hora pra sua conta, tá, rapaziada? é muito importante vocês entenderem isso quando você vai no Skin Changer aqui quando você vai trocar uma skin você pode colocar mais skins porque, ó 3 mil em skin eu posso pegar uma faca melhor uma skin melhor entendeu? aqui, ó posso pegar uma carambite por quê? porque mas só que quando você clica em Skin Changer vai ser bem instantâneo tá ligado? ADN, ele tá passando o valor aqui eles devolvem pro seu saldo em conta tá bom? então tem que tomar cuidado com isso tomar cuidado não é normal isso aqui é muito certo o que é e-drop, certo? e então, ó, galera basicamente deixa eu ver uma skin aqui que eu falei pra vocês que eu ia sortear se esse vídeo bater aí, ó mano, eu vou pedir um valor mais alto 200 likes eu vou sortear pra vocês esse USP Q conforme pra você participar deixa o like se inscreve aqui no canal que você vai participar desse sorteio comenta aí o que você achou mais legal desse vídeo e você já vai poder pra tá participando depois eu vou escolher um aleatório aí pra tá mandando essa USP e é isso aí, galera se você acompanhou até aqui muito obrigado vou ficando por aqui a gente tá profitando muito no Key Drop, rapaziada deixa eu só ver quantos que a gente tá finalizando a gente tá finalizando com 3 mil a gente tem 16, 17, 18, 19 19 e pouquinho a gente tá no lucro insano tá, mano insano então eu espero que vocês tenham gostado e vou trazer mais vídeos pra vocês aí no canal, mano acompanha aí eu vou ficando por aqui um grande abraço valeu e falou o do o do o do 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 of do 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 Tchau, tchau.